Música Quando o assunto é categoria de base no Piauí, as dificuldades não são tão diferentes das equipes profissionais. Faltam espaços adequados para os treinos e principalmente material esportivo, como uniformes e até mesmo bola. O sonho de revelar novos talentos e promover a inclusão social de crianças e adolescentes da periferia esbarram na falta de incentivo e investimentos. No bairro Promorá, na Zona Sul de Teresina, mais de 500 crianças e adolescentes dividem o mesmo campo para poder treinar para as competições. Eles fazem parte das escolinhas de futebol, mantidas através dos pais e da força de vontade de técnicos que amam o que fazem. Seu Raimundo Soares trabalha há mais de 40 anos com futebol. Como ele mesmo diz, ser técnico é a profissão que escolheu para sobreviver e ser feliz. Aposentado, recolhe o que pode para custear as despesas com a Escolinha do Flamengo, a qual é criador e técnico. A equipe dele é campeã da Copa Nordeste de futebol na Bahia e em Picos. É muito difícil a gente trabalhar com a base, porque ninguém tem uma ajuda de ninguém, é só a vontade. É os pais dos alunos que ajudam, um dá uma coisa, outro dá outra. E a gente vai levando essas escolinhas, até porque eu me sinto mais um pouco feliz, porque no momento que eu estou com esses garotos, eu tenho certeza que eu estou fazendo coisa boa para eles, que eu estou tirando o pensamento deles de bocas coisas. Através dos ensinamentos do seu Raimundo, muitos talentos foram revelados. Exemplo é o atleta Eduardo, que começou sua carreira no Flamengo do Piauí, passou pela Europa e hoje joga no River. Olha, eu me sinto uma pessoa feliz de ter revelado muitos jogadores, que é o caso do Eduardo que você citou. Eu fico feliz quando eu vejo ele jogar, quando eu vejo falar o nome dele. Aqui dali eu me sinto muito feliz, porque ele passou pelas minhas mãos e outros jogadores que passaram, pela escolha do Flamengo, o caso de Fernando, e muitos jogadores. E a gente, Carlos Henrique, goleiro, Márcio, a gente tem muitos jogadores. Graças a Deus eu recebo muito telefonema de jogadores de fora, fora daqui do estado, dando felicidade e eu fico feliz com isso. Professor Bebeto é um dos pioneiros na trajetória das escolinhas de futebol no estado. Atua 25 anos com crianças e adolescentes. Coleciona títulos, vitórias e troféus. Atualmente possui cerca de 150 alunos. E uma difícil tarefa de tentar promover o esporte em um estado que não oferece estrutura. Quando a gente vê essas crianças correndo atrás de uma bola, é tão bom. Eu acho bonito. Eu tenho até um filho que joga aqui também. Até porque, quando eu vejo eles aqui praticando o esporte, eu estou muito feliz porque eu estou vendo eles praticarem o esporte. E aqui nós não exigimos só o futebol. A gente anda no colégio de dois e dois meses para saber como é que está a nota do aluno. Porque se ele estiver mal no colégio, a gente não vai afastar o aluno diretamente da escolinha. A gente dá um tempo para que ele possa recuperar as notas, para que ele retorne com a escolinha com notas boas. Até porque o estudo é em primeiro lugar na nossa escolinha. São muitos os problemas enfrentados por estes amantes do futebol, que acreditam que o esporte é o meio mais eficiente para afastar jovens da criminalidade e das drogas. E mesmo com tanta dificuldade, o sonho destes pequenos é um só. Meu sonho é ser jogador profissional e jogar em grandes times. Você acha que o Piauí está oferecendo essa oportunidade? Tem estrutura adequada ou ainda falta muita coisa? O Piauí não está oferecendo muita coisa não, né? Mas com a ajuda dos pais, nós estamos conseguindo realizar o nosso sonho. O Piauí não está oferecendo muita coisa não, né?